A gente está no Agosto Dourado e a gente foi conversar com a enfermeira obstetra Cíntia Kalsinski porque o Agosto Dourado é o mês do aleitamento materno. Vamos ouvir? Olha lá! Olá, eu sou a Cíntia Kalsinski, sou enfermeira obstetra, sou consultora internacional de lactação e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Agosto Dourado, que é o mês que a gente promove a conscientização sobre o aleitamento. E aí quando a gente fala em conscientização, parece que a gente vai dizer da importância do leite materno, tanto para a mãe quanto para o bebê, mas não é bem isso. A ideia é trazer à tona para a sociedade sobre a importância do aleitamento. Por quê? Porque para uma mulher conseguir amamentar, várias esferas têm que estar presentes e apoiando. Então a gente pensa lá no hospital, logo do nascimento do bebê, o apoio que ela vai receber da sua própria família, dos profissionais que vão atender a mãe e ao bebê nesses primeiros meses. A sociedade, como que vai ser a volta dessa mulher ao trabalho? Essa mulher tem licença maternoidade? Qual é o tempo da licença? Então os empregadores, né? Pensar em relação à amamentação, pensar dentro das empresas. Eu tenho um espaço para essa mulher ordenhar o seu próprio leite, armazenar para levar para casa para o seu bebê depois? A gente não tem dúvida que esse é o melhor alimento que existe, é o alimento padrão ouro para o bebê, por isso chama Agosto Dourado. Mas a ideia é que a gente fale sobre isso para fazer cada pessoa pensar o que eu posso fazer para apoiar uma mãe que amamenta. E eu tenho certeza que todas as pessoas vão ter ali uma parcela de contribuição para que uma mulher consiga amamentar. E aí, a gente tem trabalhado muito, durante muito tempo, não é só no Agosto Dourado, claro, mas a gente tem hoje uma média de 45% dos bebês amamentados exclusivos até seis meses. E a Organização Mundial de Saúde colocou uma meta para 2030, em que 70% dos bebês precisam chegar nessa data de seis meses com amamentação exclusiva. Então, a gente precisa correr quanto tempo, a gente precisa incentivar a amamentação, a gente precisa falar sobre isso para que a gente consiga melhores índices de saúde. Muito obrigada pela oportunidade de falar desse assunto e qualquer dúvida, eu estou super à disposição. É isso, um beijo, estou com saudades de você. Cíntia Kalsinski, enfermeira obstetra, ela está sempre aqui com a gente, todo ano ela vem ao vivo, falar desse assunto tão maravilhoso, com essa edição maravilhosa, com esse bebê fofo que apareceu. A gente fica sempre feliz. Eu vou deixar o contato da Cíntia, gente, porque ela é referência na área mesmo. É o arroba Cíntia, com TH, Kalsinski, com K-I no final. Arroba Cíntia, com TH, Kalsinski, com K-I no final. Você já encontra todo o trabalho dela nas redes sociais. Um beijo para você, viu? Música 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 Música